E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xistu E bom, o vídeo tutorial aqui de hoje vai ser falando sobre o Steam Trading Cards Que é um novo recurso aí da Steam, né? Que o beta dele acabou aí faz um pouco tempo aí, né? E que agora, né? Quase todo mundo, assim, eu não sei dizer se todo mundo já está, né? Como o Steam Trading Cards Mas, digamos assim, quase todo mundo já está, né? Com esse recurso novo aí da Steam Bom, esse vídeo aqui, né? O Steam Trading Cards é um vídeo que eu já iria fazer já há um tempinho Tanto que até um inscrito aí no meu canal aí comentou pedindo Ah, faz um vídeo mais detalhadamente sobre o Steam Trading Cards e coisa e tal Eu já estava planejando em fazer, tá? E que aí no caso é agora Mas, enfim, bom Eu vou entrar aqui no meu perfil pra vocês verem a diferença do Steam Trading Cards E aí do Steam, né? Que não é o Steam normal, digamos assim, né? Que não tem ainda o Steam Trading Cards Bom, se você já tem o Steam Trading Cards Você tem essa opção de recurso aqui Que é esse background aqui Insignias Os jogos que você joga, né? Logo assim, depois que você acabou de jogar Ele aparece aqui assim, né? O tempo jogado aqui, ó A última vez que você jogou o jogo e tal Aí você pode ver, né? Que essa parte de interface aqui, ó O perfil, digamos que ela fica, digamos, transparente, né? E fica mais bonito assim, se você for ver Agora tem esse esqueminha de level aqui, tá? Ah, e também tem isso, ó Se você coloca o mouse em cima do nome Aparece aqui o level, né? As informações, né? Aqui aparece o level A insígnia que ele tá equipado no perfil E se caso ele estiver jogando Aí vai aparecer deste jeito ali Igual tá ali, ó No caso, como ele tá jogando um jogo que não é da Steam Que é o Tera Aí aparece ali Tera Launcher O nome do jogo E a imagem, né? Se caso ele estivesse jogando, por exemplo O CSGO Ali onde tá aquela imagem ali, ó Onde tá escrito no imagem Não pode ser avaliada a imagem e tal E aí tá ali a imagem do CSGO ali, né? E ali onde fica escrito Ali onde tá o Tera Launcher ali E aí tá escrito Counter Strike Global Offensive Offensive Mas então, galera Vocês podem ver Que quando você entra no seu perfil, né? Ou seja, tem que Digamos um atalho, né? Antes também tinha Só que digamos que antes Era um pouco chatinho De você acessar Aqui não Aqui já é mais direto Ah, vocês podem ver também Que ó Se caso você jogou Algum jogo Que você já tirou screenshot Igual no caso do Truck Mania aqui Que eu joguei hoje, né? Aí eu tenho já Quatro screenshots Do jogo Então, ou seja Toda vez que você executa Tal jogo Tudo aquilo do jogo Que você fez Vídeo, screenshot Artes As coisas Já aparece Tudo aqui desse jeito De uma vez aqui pra você Entendeu? Aí você só clica E tom já vai direto Pra área de screenshot Ou de vídeo Enfim, né? Aí tem aqui ó Jogos, screenshots, vídeos Itens Do oficina No caso não tenho nenhum Que eu não fiz Recomendações Guias Artes Itens do Greenlight E o meu inventário Aqui são insígnias, tá? Que eu vou aqui ó Pra Entrar aqui pra vocês verem Vocês podem verem Que eu já tenho aqui O do CSGO, né? Completo No próximo vídeo Eu vou fazer só Praticamente Um tutorial só Ensinando Como que Você Cria Os itens Do CSGO Depois que você consegue Todas as cartas E a mesma coisa Pros outros, né? Aí Tem aqui Insígnias Do trading card Beta E várias outras Né? Eu tenho Do Team Fortress 2 Também Eu já completei aqui Primeira vez Que meu level Vocês podem ver Nível 9 Muita gente Me pergunta Se assim Ah, como que você consegue Level e tal Cara Pra você conseguir Level na Steam Passa só você Completar Todas as cartas Lá de Cada jogo Conseguir a Insígnia Né? Que quando você Consegue Insígnia Você ganha XP E você Sobe de level E ao decorrer do tempo Que você vai subindo De level, né? Quanto mais level Vai subindo É... Creio eu Né? Que Digamos Aumenta O número de pessoas Que você pode Adicionar na Steam E vai aparecendo Mais coisas Aqui assim No seu perfil Tá? Vai aparecendo Mas muito mais Coisas assim No seu perfil Como É... Os itens Que ficam No seu inventário Se tiver Algum item Gifts Essas coisas Elas já aparecem No seu perfil Pra o pessoal Poder ver E mais umas Outras coisinhas Que tem Por aí Que eu não Lembro muito bem Agora Bom É... Aí você deve Tá se perguntando Ah, mas Pra conseguir cards Como é que consegue? Bom Vou entrar aqui Pra vocês verem Entrar aqui Num jogo free Aqui o Warframe Que é um jogo free O Warframe Ele tem Oito cartas No total, né? Então, ou seja De oito cartas Vai vir Acho que tem no máximo Quatro cartas Tá? Se você for Digamos jogar Pela primeira vez Assim você pode Dropar Até quatro cartas Aí eu sempre pergunto Mas por que Só até quatro? Porque assim É... Uma coisa que eu não gostei Muito Desse Trading Cards É isso Que tipo É... São oito cards No total, né? Pra você poder Completar E poder Criar lá Os itens O background Do Warframe E por aí vai Aí você Aí você Aí você Mas por que Só quatro E não Você não pode Dropar os oito, né? Bom A Valve Claro, né? Óbvio, né? De como Ela criou Esse recurso Então ela Digamos que ela Criou esse recurso Aí pra ela Digamos Ganhar um Criam a mais Aí, né? Além de vender Jogos Aí Então, ou seja É... Você Digamos que você Dropa só até Quatro cartas Pra você Se você quiser Completar o restante Ou você É... Aqui, ó Ou você Compra algum Item É... De Aproximadamente Nove Dólares Ou nove reais Tanto faz, né? É... Nove dólares No jogo Ou seja Uma frame Se eu comprar lá Itens Cache Até dar uns Nove dólares Aproximadamente Eu consigo Dropar mais Cards Ou seja Eu consigo Dropar mais Um ou dois Ou às vezes Até um Quatro Cards, né? Isso aí Que eu não gostei Do Steam Trading Cards, tá? Porque Na minha opinião Eles Digamos Que quando eles Fizeram isso Claro Fizeram Com o intuito De lucrar, né? Com isso Até porque É... Outra forma De você conseguir Ganhar cards Sem ser Comprando Itens Cache Em tal Jogo, né? É você Comprando Cards No mercado Da comunidade Ou Booster Pack Né? Que claro Isso também Mesmo se você Colocar pra vender Ou você For comprar De alguém Né? Os cards Ou o Booster Pack Nessa Venda aí Que rola Uma pequena Quantia Que tem Digamos De uma taxa Que você Compra Né? É... Da... O card De tal Pessoa Uma pequena Taxa Vai Pra claro A Valve Né? Pra obter O lucro Dela aí Grantido E essa Parte que eu Não gostei Muito Da... Da Steam Prime Só que você Só vai Dropar Até Quatro De quatro Car Quatro Cards É o máximo Cara Depois que você Joga pela Primeira Vez Você Dropar Quatro É... Quatro Cards É... Dropa Quatro Cards É o máximo Cara Você não Passa Mais do que Isso De drop Tá? Pra você Que quiser Completar O resto Ou você Comprou É... Um por Um Diferente No mercado Ou você Comprou Booster Pack Né? No mercado Também Só que você Tem que dar Sorte Pra não Sair Card Repetido Tá? E também Tem isso Tá? Mesmo Se você Joga Pela Primeira Vez Pra Dropar Os Cards Você Corre O risco De sair O Card Repetido Ainda Tá? Isso É... Por isso Que eu Falei Que uma Essa Parte De você Ter Que Comprar Itens Cash Pra você Conseguir Mais Casas Por isso Que Isso Aí Essa Parte Digamos Do Trading Cards É Uma Coisa Que Eu Não Gostei Tá? Não Gostei Mesmo Porque Digamos Que A Valve Ela Tá Roubando Aí Mas Roubando Digamos Que Na Calada Né? Das Pessoas Que Quiserem Conseguir Todos Os Cards E Tal Mas É... Digamos Aí Beleza Aí Você Conseguiu Vamos Supor Que Você Conseguiu Dropar Esses Quatro Primeiros Aqui Aí Você Quer Completar O Resto Pra Você Poder Craftar Né? Ou Todos Os Cards E Conseguir Os Seus Itens Aí Você Pergunta Mas Se Eu Não Conseguiu Dropar Mais Aonde Que Eu Consigo O Restante Né? Simples É... Pra Você Conseguir O Restante Você Vem Aqui Comunidade Mercado Aí Você Clica Ali Aí Tá Aqui Ó Itens Populares São Os Que Tem Maior Quantidade Né? Aqui Ó Novos Itens Iniciados São Itens Que As Pessoas Acabam De Colocar Pra Vender Tá? Então Se Você Quiser Comprar Algum Card Barato Alguma Coisa Assim É Bom É Bom Sempre Você É Quiser Ficar De Olho Aqui Tá? Pra Pegar Um Preço Bem Baixo Assim Tal E Vendidos Recentemente São Os Itens Né? Cards Ou Itens De Jogos Que Foram Vendidos Recentemente Né? Há pouco Tempo Só Que Claro Pra Você Falar Porra Mas Até Eu Achar O Card Que Eu Quero Aí Vai Demorar Bom Dependendo Do Que Você Quer Se For Card Você Digita O Nome Daqui Igual Por Exemplo Colocar Aqui Ó War Frame E Aperta Enter Aí Vai Aparecer Aqui War Frame Booster Pack Né? Tem Aqui Esse Aqui Esse Quando Tem Essas Coisinhas Aqui Ó Esses Dois Pontinhos Lótus Dois Pontinhos É Porque É Emotion Tá Isso Mesmo O Steam Trade Card Você Também Ele Chegou Com Essa Digamos Essa Função De Emotion Agora No chat Né? É Que Os Backgrounds Né? Do 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 War Frame Vocês Podem Ver Que Tem Backgrounds Aqui Que São Até Caros Como Por Exemplo Esse Aqui Tá Sete Oitenta E Três Mas Aí Você Pergunte Por Mas Por Que Sete Oitenta E Três Um Backgrounds Simplesmente Pela Quantidade Tem Seis Tá Então Ou seja Quanto Menor A Quantidade Mais Cara É Quanto Mais Quantidade Tiver Mais Prata Prata Se Se Você Consegue Dropar Isso E Tal Toda Cartinha Dessa Folha Aqui Ela É Sempre Cara Tá Aí Você Me Pergunta Porra Mas Por Que É Sempre Cara Porque Ela É Uma Carta Muito Difícil De Dropar Porque Você Só Acho Que Você Só Consegue Dropar Essas Cartas De Prata Depois Que Você Consegue Insignia Level Acho Que Level 2 Ou Level 3 Cara Tá Que Por Exemplo Vocês Viram Que Eu Já Fiz Lá A Insignia Do Team Fortress 2 Se Eu Completar Todas As Cartas Do TF2 De Novo Aí Eu Vou Pro Level 2 Aí Só Que As Cartas Vão Tá Pra Eu Completar Vai Ser Cartas Azul A Level 2 Pra Eu Completar Pra Passar Pro Level 3 Aí Já São Essas Cartas Aqui De Prata Que São As Mais Caras Então A De Prata Digamos Que Ela Já É Mais Difícil De Dropar Tá Por Isso Que Toda Cartinha Dessa Aqui De Prata É Mais Cara Né Tem Aqui Ó Carta Carta Por Carta Vocês Podem Ver Aqui Né Aí Você Vê A Cartinha Que Você Tive Voltando A Vista Aqui Né Tem Uns Aqui De 1 E 15 E 75 E Tal Aí Você Pergunta Porra Mas Beleza Mas Aí Dá Pra Eu Lucrar Com Pelo Mês Dá Pra Eu Lucrar Algo Com Steam Trading Cards Sim Cara Dá Pra Você Lucrar Sim Eu Vou Te Mostrar Aqui No Histórico Aqui Do Mercado Isso Aqui Ó Essa Aba Aqui Conta Meus Anúncios Ativos É A Venda Né Ele Aparece Aqui Com O Valor Que Você Coloque Ele Aparece Aqui Se Ele For Vendido Ele Vai Sumir Se Ele Não For Vendido Ele Vai Tá Aparecendo Aqui Aqui Ó Meu Histórico No Mercado Aqui Ó Essas Três Últimas Cartas Aqui As Três Últimas Cartas Que Eu Não Comprei Ele Eu Vendi Ele Porque Eu Tinha Ele Repetido Tá Tanto Que Ele Tá Com Sinal De Mais Aqui Então Pra Vocês Entenderem Quando Aqui Do Lado Tá O Sinal De Minus É Porque É Uma Carta Que Eu Vendi Quando Tá Com Sinal De Mais É Porque É Uma Carta Que Eu Comprei Entendeu Aí Vocês Podem Ver Aqui Ó É Igual Esse SWAT Que Eu Comprei Hoje Né O Cara Que Colocou A Carta Pra Vender Foi Esse Loro Aqui E Comprei Por 72 Centavos Né Então Ou seja Como Ele Tava Em Maior Quantidade Né Não Tanto Assim Mas Tava Eu Consegui Comprar Ele Por 72 Centavos Né O FBI Também Comprei Hoje O Vendedor Foi Esse Carinha Aqui O Ravel Tecuk Não Ele Vendeu Por 64 Centavos Tá E Aqui Vocês Podem Ver A Carta Que Eu Vendi Aqui Do Balcan Do CS Go Esse Aqui É Que Eu Vendi Né Eu Vendi Ela No Dia 12 De Julho E Foi Comprada Hoje Né Aliás Eu Anunciei A Venda Da Carta Foi Dia 12 De Julho Né Que Eu Coloquei Ela A Venda E Foi Comprada Hoje Por 34 Dólares Tá Aí Mesmo Se Você Coloca O Valor Lá Igual Por Exemplo Eu Coloquei Não Lembro Quantos Cara Acho Foi 80 Centavos Sei lá Que Eu Coloquei Essa Carta Vendo E O Cara Comprou Por 34 Dólares Né Ou Seja Comprada De Onde Lá Dos Estados Unidos Né Esse Aqui É A Mesma Coisa Deixa Eu Lembro Que Tinha Um Cara Que Uma Vez Eu Vendi Um Negócio Que Eu Comprei Por O Cara Comprou Na Minha Mão Por Euros Quer Ver É Que Assim Aqui Opa Deixa Eu Voltar Aqui Aqui Ó Essa Carta Do Soldier Que Eu Coloquei A Vinda Aqui Foi Comprado Por Esse Carinha Aqui Ele Comprou Por 18 Euros Então Ou Seja Independente Do Preço Que Você Coloca No Mercado Né Pra Pessoa Lá De Tal País Vai Tá Tal Valor Tá E Que Claro Equivale Ao Mesmo Valor Que Você Coloca Aqui Tá Eu Vou Colocar Eu Vou Mostrar Pra Vocês Como Que Coloca Um Card Né A Venda E Tal Aqui Pra Vocês Verem É Deixa Eu Ver Aqui Aliás Eu Não Vou Colocar A Venda Só Vou Mostrar Como É Você Vai Aqui No Seu Ventório Do Steam Que Os Convites Do Trading Card Beta Né Se 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 Seu Perfil Não Tiver Como O Beta O Trade Card Beta É Só Você Entrar No Meu Grupo Viciado Chat E Pedi Um Lá Que Eu Dei Um Convite De Boa Pra Vocês É Esse Aqui São Os Três Emotions Que Eu Tenho Esse Aqui São Os Cards Atuais Que Quero Eu Quero Vender Esse Fundo Aqui Antes Eu Aconselho Você Galera Que Antes De Você Colocar Uma Carta O Fundo Alguma Coisa Pra Vender Um Emote Emote E Tal Antes De Você Colocar Pra Vender Eu Conselho Você Ir No Mercado Antes E Ver Quantos Que Ele Tá Custando No Momento Tá Então Igual Por Exemplo Eu Quero Vender Esse Background Do Scout Aí Você Vai No Mercado Aí Vem Aqui Ó Scout Scout Não Sei Como É Que Fala Será Que Eu Escrevi Errado Aqui Ó É Eu Tinha Escreto Errado Aqui Ó Ó O Background Que Eu Iria Colocar Pra Vender Aqui Ó Tá Aqui Ó Tem 402 Pessoas Vendendo Background Ele Tá A Parte De Nove Centavos Então Assim Se Eu Colocasse Por Exemplo Vender Pra Um Real Por Exemplo Cara Até Vender Aquele Back Ground Meu Por Um Real I Demorar Pra Caramba Tá Porque Pelo Simples Fato Que Ele Já Tem Bastante E Tá Sendo Vendida Por Nove Centavos Tá Então Por Isso Que É Né Se Você Digamos Se Você Colocasse Pra Vender Por Um Real Por Exemplo Você Ia Demorar Vender Tá Você Só Iria Conseguir Por Exemplo Vender Por Um Real Se Que Tivesse Lá Acho Que Uns 90 Né De Tem Itens Aqui Né Do Jogo Os Emotions Né Tudo Voltado A Scout Aparece Aqui Quando Você Coloca Em Buscar Aqui Né Mas Então Vou Mostrar Pra Vocês Aqui Como É O Negócio Pra Venda Né Então Suponhamos Que Né Coloca Pra Vender Aqui O Fundo Do Scout Aí Tem Aqui Você Recebe E O Comprador Paga Se Você Colocar Como Eu Falei Aqui Ó Um Real Aqui Igual Né Você Tá Aqui Você Vai Receber Um Real Mas O Cara Que Quiser Comprar Ele Vai Pagar Um E Quinze Aí Você Pergunta Porra Mas Ele Não Deveria Pagar Um Real Né Sendo Que Você Tá Vendendo Por Um Real Pois É Aí Que Tá Como Eu Falei Lá Atrás Antes Como Tem A Pequena Taxa Da 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 Valve E Da Steam Né Pra Ela Poder Ter O Lucro Né Dela Aí Então Por Isso Que Acaba Se Se Vender Vender Por Um Real Vende Por 1 15 Né Pra Steam Poder Obter O Seu Lucro Aí Por Isso Que Eu Falei Aquela Parte Lá Que Você Tinha Que Comprar Se Caso O Jogo For Free Né Ele Tiver Acesso A Cards E Tal Pra Você Continuar Dropando Você Teria Que Comprar Itens Né No Jogo Aproximadamente A 9 Dólares Assim Tal Gastos Né No Jogo É Pra Você Continuar A Dropar Por Isso Que Eu Falei Que A Parte Ruim Do Steam Trading Cards É Isso Né Que Na Minha Opinião Deveria Ser Tudo De Graça Tava Ou Seja Você É Você Dropava Todos Os Cards Tempo Que Você Fosse Jogar Mas Dropava Todos Digamos E Assim De Graça Sempre Ter Já Obten Lucro Só Com Venda De Jogo Assim Que Ela Faz Absurdamente Principalmente Em Evento De Promoção Que É Steam Sale Que Já Tá Rolando Agora Né Que Não Precisa Falar Nada De Em Questão De Lucro Pra Steam Né Mas Enfim Aí Você Coloca Aqui Clica Aqui Em Concordo Com Os Termos Pra Tudo Mais Aí Depois É Só Você Clicar Aqui Em Que Aí A Partido No Que Você Clica Em Ok Colocar A Venda Né Que Eu Vou Colocar Aqui Rapidão Pra Vocês Verem Aí Vai Aqui Vai Aparecer Isso Né Que O Item Não Ficará Disponível No Seu Inventário Pra Se Usar Enquanto Estiver A Venda No Mercado Da Comunidade Você Pode Cancelar O Anúncio De Venda A Qualquer Momento Em Meus Anúncios Ativos No Mercado Que É Aquela Hora Que Eu Falei Que Quando Você Vende Algum Item Fica Lá O Seu Aparecendo Lá Pra Você Quiser Cancelar Né Enfim Você Quiser Tirar A Você Quiser Tá Aqui Ok Aí Beleza Sumiu Background Porque Ele Tá Sendo A Venda Né Aí Pra Você Né Se Você Quiser Tirar Aquele Item Né Do Aí Ele Fica Aqui Ó Meus Anúncios Ativos Ele Fica Aqui Ó Sculpt Né Background E Tal Preço Um Real Preço Do Que Ou Seja Você Vai Receber No Caso Eu Vou Receber Um Real Se Caso Alguém Comprar Por 1 E 15 O Meu Background Entendeu Mas Eu Vou Remover Ele Aqui Ó Remover Anúncio E Assim Que Você Consegue Né Os Cards Você Pode Conseguindo Comprando 1 Por 1 Como Eu Já Mostrei Ou Então Você Compra O Booster Pack De Algum Jogo Específico Ou Seja Booster Pack Do Portal 2 Do Borderlands Do Desse Aqui Do Magica Do Dungeons Hotline Miami Dota 2 E Geralmente Cara Vem Acho que 3 Cards O Booster Pack Né Aqui ó Você paga 3 99 Nesse Booster Pack Vem 3 Cartas Acho Que É O Máximo É 3 Cartas Tá Eu Pelo Menos Não Vi Ainda Mais De 3 Cartas Até Hoje De Booster Pack Tá Que Aí Se Você Tiver Sorte De Sair Nenhuma Repetida Com Booster Pack Aí Você Completa De Forma Mais Rápida As Suas Cartas Do Steam Trade Cards Né É Já Teve Pessoas Me Perguntando Como Colocava O Background No Perfil E Tal Né É Vou Mostrar Aqui Para Vocês Como É Quer Ver Você Vai Editar Perfil Aí Tem Aqui Né Tudo Mais É Tá Aqui Foi Vinculado Facebook Descrição Aqui Ó Scout Aqui Onde Tá O Fundo Do Perfil Tem Um É Um Fundo Só Né Que Pode Ser Colocado Igual No Caso Se Não Tiver Vai Tá Como Né Sem Nada Sem Esse Daqui Se Você Tiver No Caso Scout Que Eu Tenho Vai Aí Você Só Clica Deixa Ali Né E Boa Se Você Quiser Mudar De Insignia Também No Perfil Você Pode Mudar E Tal Né Só Que Eu Se Se Salva Salvar Alter E E Depois Né Depois Que Você Vai No Seu Perfil E Vai Estar Aqui O Fundo Que Você Colocou Beleza Ah Galera Se Você Quiser Ficar Sabendo Quais Jogos Que Tenha Digamos O Suporte Né Da Steam Trading Cards É Só Você Entrar No Grupo Da Steam Trading Cards Tá Como Que É Esse Aqui Steam Trading Cards Grupo Né Que Né Claro A Cada Semana Né Eles Sempre Colocam Aqui Os Jogos Que Já Estão Tendo O Suporte Com As Cartas Né Com Os Cards Do Steam Trading Cards Né Que Os Mais Recentes São Esses Que Estão Aqui Né Que Claro Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo O Link Né Desse Grupo Aqui Do Steam Trading Cards Né Pra Quem Né Não Sabia Aí Pra Poder Entrar E Você Ficar Sabendo Dos Jogos Que Já Estão Tendo Suporte Com Steam Trading Cards E Claro Se Você Fica Aqui Também Nesse Grupo Por Mais Que Já Foi Iniciado Que O Beta Do Steam Trade Cards Acabou Né Mas Se Você Ainda Não Tiver Como Seu Perfil Não Tiver Como Steam Trade Cards E Você Entrar Nesse Grupo Aqui Você As Vezes Pode Acabar Ganhando Convite Por Aqui Também Né Mas É Como Eu Falei Como Já Foi Iniciado Né Falando Que O Beta Do Steam Trade Cards Acabou Que Quase Todo Mundo Já Está Como Trading Cards Né Nosso Steam Então Provavelmente Convite Mesmo Você Já Não Vai Ganhar Só Esperar Um Tempinho Aí Pra O Seu A Su Steam Ficar Como Trading Cards E Se Você Tiver Alguma Dúvida Tem Os Fóruns Aqui Por Mais Que Tem Inglês Mas Mário Das Vezes Até Ajuda E Então Assim Ah Outra Coisa Que Eu Recomendo Também Claro Se Você Todo Dia Você Quiser Saber Cards Eu Recomendo Claro Você Vim Aqui No Seu Nique Da Comunidade Você Clicar Aqui Em Atividade Pra Saber Qual Notícia Se Colocou Alguma Notícia Nova E Tal Como Igual Meu Grupo Aqui Quando Coloquei A Notícia Aqui O Steam Trade Cards Ele Já Caiu Já Caiu Já Caiu Já Saiu Do Beta Aí Aparece Aqui Quando Você Clica Em Atividade Todas As Pessoas Que Você Tinha Dicionada Todos Os Grupos Que Você Participe Coloca Alguma Notícia Ele Já Aparece Com As Notícias Aqui Em Atividade Tá Então Por Isso Que Eu Recomendo Se Todo Dia Você Quiser Saber Se Já Tem Algum Jogo Novo Com Suporte Ao Steam Trade Cards É Só Você É Ir No Seu Nique Da Comunidade Steam Clicar Em Então Galera É É Só Isso Mesmo Que Eu Tava Querendo Mostrar Para Vocês Se Caso Eu Tiver Esquecido De Mostrar Alguma Coisa Eu Vou Eu Posso Acabar Mostrando Em Algum Vídeo Mais Para Frente Sobre Isso Do Aqui A Organização Aqui Dos Jogos Da Steam Essa Que Eu Vou Mostrar Em Um Próximo Vídeo Tá Então Galera É Isso Aí Quem Assistiu Esse Vídeo Até O Final Muito Obrigado Por Assistir E Falou Fui Até A Próxima